Fala galera do YouTube, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou a Débora Eu sou o Marco Nós somos o canal Expedição Volare E nós estamos indo lá comprar o nosso retrovisor pro ônibus Caro Quanto que é? Cada um? 102 pio, mas vou fazer um desconto lá Que é original, né? A gente não acha pra comprar no paralelo Quer dizer, achar até acho, mas é ruim pra burro Pois é, e a... Eu já quase atropelei uns 3 ou 4 motoqueiras Porque eu não enxergo E ainda sou ruim de roda É, porque o retrovisor que tá lá é um espelho normal, né? É espelho de banheiro É, aqueles espelhos da lateralzinha da moldura laranjada, né? Aí fica bem ruim pra ver Então a gente ainda... Para! Quase atropelei um motoqueiro Nossa, meu coração, pera Daí a gente tá indo lá agora comprar Mas o retrovisor daqui é bom Porque você tá quase atropelando o motoqueiro A gente tá indo lá agora comprar o retrovisor Retrovisor e limpador de para-brisa, né? Que o nosso lá também... É, o limpador de para-brisa não sei se vai ter lá não É, mas vamos olhar porque... Bem ruim o que tá lá Aí também a gente vai olhar se tem o... O... O eixo... A barra do eixo estabil... Da barra estabiliza... Eita! A barra estabiliza... Se tem a barra estabilizadora do eixo traseiro Barra estabilizadora do eixo traseiro com suporte de tudo Que o carro da gente tá sem E ele fica, ó... Passarinhando na estrada Ele tá bem instável, né? É, bota as 70 tem que ficar, ó... Controlando Mamando na direção Senão, é bem feito É isso aí Então bora lá comprar Aqui não? Acho que não Olha, tem uns Volari 4 ali que lindo Aqui é top demais Olha isso aqui Aqui é a concessionária da Volari mesmo Olha isso 4x4, gente Olha que câmera maravilhosa Nossa senhora Isso aqui é sonho, ó Cara, até limpar o parabriso, olha Olha que lindo Que isso, Gil Se eu vim aqui Olha Não dá nem pra ver Não dá, nós estamos muito perto O cara bozinando aqui atrás, ó Olha que lindo Olha o tanto Agora eu vou falar bem devagarzinho Olha o outro lá Nossa senhora Que isso Vou ter que vir cá filmar Vou mostrar pra vocês Caraca Isso aqui é uma tentação Caraca Caraca Nossa, tem uns... Uh Aqui tem eles, viu Olha aquele ali, Marcos Que isso, gente Nossa Coisa maravilhosa Aqui o novo lá Que da hora O novo escolar aqui de Belo Horizonte Peraí Oi, gente Esse aqui é o novo escolar, né Do Brasil Deixa eu falar que é de Belo Horizonte Mas ainda é nosso É... Só que ele é muito pequenininho Olha lá Olha a comparação com a van aqui do lado E ele É lindo Mas é muito pequenininho Lá dentro Ele inteiro é o tamanho da nossa cama Do Volare Mas é lindo Nossa Nós estamos aqui namorando Os Volare É... O cara falou que depois a gente pode fazer uma filmagem lá Exatamente Porque quando está chovendo hoje A gente decidiu fazer outro dia Mas isso aqui é um paraíso Gente, olha só pra você ver que lindo Essas laterais aqui, olha É... Aqui, ó Olha que lindo Ele já está todo preparado, Marquinhos Olha Ai, que lindo Bonito demais Bonito demais As lampadinhas do lado de fora Zero 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 Da sorte Zero Coneuzinho de extrator Esse aqui já está usador Ah, meu Deus Que lindo É, esse aqui está usado, né É um pneu de extrator Que doiteira, galera Tem as luzinhas aqui do lado de fora também já E tem lá pra cima Ah, e essa lâmpada? Eu gostei foi disso aí, ó Desse tipo de lâmpada aqui? Não, porque lá tem que mandar que está, sabe Lá no ônibus Ah Tem jeito de você colocar aquela carapaça Entendeu? Aham E vinte Sonho, né, Marquinhos? É isso E o atendimento aqui, como é que é top? É Você está doido Cafézinho Tem tudo aqui, meu filho Trata a gente assim, ó Já que a gente comprou um retrovisorzinho de... Chulé Chulézinho Ainda ganhamos aqui, ó Um calendáriozinho, ó Que bonitinho Que gracinha É, mas a peça que eu estou precisando Ele fez o orçamento lá Não vai ficar barato, não Mas também tudo original Tudo original Peça original é outra coisa, né? Peça genuína Peça genuína você usa há muito tempo, né? É, com certeza Mas é bem caro Mas ali, ó Um top de mais Embaçou Só Sonho Aí, pessoal Compramos aqui, ó Agora você vai enxergar, Marquinhos Agora eu vou enxergar Agora não tem desculpa, não Olha isso aqui Não tem desculpa, não É, com o espelho de banheiro Não tem jeito de enxergar nada É, aquele espelhinho lá Só que esse retrovisor aí É menor que o outro um pouco Esse é o... Diz ele que é padrão, né? Aham É, chegando lá A gente compara Quando você tirar É, o outro tá lá É maior É maior assim De comprido Aham Chegando lá A gente troca Ô, pessoal É, também Eu vou mostrar pra vocês aqui Quanto que ficou Nessa barra estabilizadora Fica uma dica, né? Porque Eu achei que fosse barato Eu pesquisei algumas barras No ferro velho E tinha Do volário Só que de outro modelo E essa do outro modelo Tem vários Assim No ferro velho O pessoal até quase que dá De graça Essa barra estabilizadora Só que O nosso modelo é outro E ficou caro Aí eu vou mostrar pra vocês Que eu pedi pra fazer orçamento E vou pedir lá na Na volário É Tem que dar 30% de entrada E demora 45 dias pra chegar E esse aqui é o novo estádio do Galo É o novo estádio do Galo da massa Esse aqui é a O salão de festas Da hora também Ó Da hora Volta Marquinhos Volta Volta A onda é massa É Aí eu vou mostrar pra vocês Porque é uma dica Porque quando vocês olharem o ônibus Pra vocês verem Se tem a barra estabilizadora Porque O pessoal costuma tirar Entendeu? Porque o ônibus anda muito na cidade Mas como a gente anda na estrada A barra estabilizadora Eu acho que é importante Com certeza Vamos ver se é igual É um pouquinho menor É um pouquinho menor Mas aqui tá vendo Eles abrem aqui Como quebra o espelho Eles abrem aqui Ó Tá até marcado Aí você não enxerga nada É Esse aí vai me ter Esse aqui é o original É um pouquinho menor Mas Legal Aí dá pra enxergar Dá pra enxergar bem Olha como é bonito Eu sou feio Quase tomei um cesto É aqui Agora eu vou tirar dois Para o fuzinho aqui É fácil de instalar Não O encaixezinho é igual, né? É igual Nossa Aqui ela tem a tampinha aqui Deixa eu comer os porcos É igual Agora eu vou tirar Fiz 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 O que é isso? Agora dá para ver tudo, você está doido, agora eu não mato mais ninguém, o que é isso? Agora lá eu não estou enxergando nada do lado de lá do mesmo jeito, mas ficou bom. É amplitude, agora ficou bom, agora é daquele lado, vira ele assim para cá, está dentro né? É, pode ir, aí, mais, pode vir mais, aí, pouquinho mais, pouquinho mais. Nossa, sério? É, sério. Aí, aí, agora você empurra, porque a porta está aberta lá, deixa ela aí. Agora empurra ele só um pouquinho para cima, para cima. Não, agora deu para ver, é total viu? Vieram? Eu só sei jogar ele um pouquinho para fora, um pouquinho para fora. Espera aí que deu ruim aqui. É, porque é bem durinho, você gosta do duro ou do mole? Eu marquei uma hora dessa. Aí, está bom, está bom. Nem mexi. É, mas mexeu, só que parasse, é que acho que não mexeu. Ficou ótimo. É outra coisa, né? Ficou até pronto de olhar. Agora dá para ver. Ficou ótimo.